A nossa ideia é que o jambo vermelho é uma fruta facilmente encontrada em nosso município e pouco consumida pelas pessoas e também não existe uma comercialização. E em virtude disso a fruta se degrada naturalmente. E a melhor forma que nós encontramos de reaproveitar esses frutos foi com a produção de vinagres, em que a primeira etapa nós utilizamos o açúcar para formar o álcool, na segunda etapa nós adicionamos o fermento seco biológico para formar a levedura, o fungos, e em seguida nós temos um vinagre pronto. O projeto é uma ideia sustentável e de baixo custo, porque aproximadamente o gasto que se tem, que se tem a matéria-prima, o gasto é aproximadamente 50 centavos do fermento e o açúcar normalmente nós temos em casa. Legenda Adriana Zanotto